Encontrei essa aqui em Ceilândia, próximo à UNB, é a Asclepias curaçavica, família apocinaceae. É uma planta indicada para borboletário, apicultura e jardinagem. Uma planta adaptada a pleno sol, cresce de abril a novembro, resiste a pragas, uma boa para ajudar a vencer a quarentena. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto